Ciro Gomes sugere a Lula que seja candidato a vice em 2022, não imitando Nicolás Maduro e Evo Morales. O assunto agora com Fernando Martins. Ciro Gomes, ex-ministro e presidenciável em 2018, disse ontem que o ex-presidente Lula deve ter generosidade e se espelhar no exemplo de Cristina Kirchner, que em 2019 concorreu como vice-presidente. Por outro lado, não deveria se espelhar no ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e no ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. A gente devia pedir generosidade a quem já teve oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse e que não imitasse o exemplo desastrado do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia. E que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo uma força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar. A fala foi feita em um debate online realizado ontem pela Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. Ciro Gomes também disse que os casos de corrupção feitos pelas gestões dos petistas podem minar o poderio eleitoral em uma disputa pelo cargo mais importante de Brasília. E aí imagine vocês uma campanha em 2022, o Bolsonaro querendo se recuperar da impopularidade, a lembrar a esculhambação do Palocci, a esculhambação do Zé de Seu, a esculhambação do Zé de Quem. Eu não digo nem que seja verdade, eu que seja mentira. Eu estou dizendo que o que eu estou vendo é fazer de novo a campanha antipetista em cima dos exemplos. Ciro diz que o país precisa de ações nas áreas de comércio exterior, industrial e agricultura. Para isso, segundo ele, é preciso uma nova política, que pede reconciliação de todos no ambiente de terra arrasada que estamos. Olha, isso aí, como diz o próprio PT, é desespero do Ciro Gomes, que achava que tinha ali um nicho a ser ocupado e tinha brigado, inclusive, com o PT, com o Lula. E a volta do Lula, graças a um toque supremo, inviabiliza isso. Então é desespero do Ciro e na briga de extrema esquerda, a gente torce sempre pela briga em prol da democracia. Agora, vamos lembrar que o Ciro Gomes, que está elogiando a Argentina, ignora que a Argentina segue rumo à total destruição, assim como a Venezuela. E ele também já elogiou a democracia venezuelana, entre aspas. Disse que é uma democracia tanto quanto a brasileira e a americana, o que é mentira, fake news. Isso apenas chama atenção do que é a nossa esquerda radical, defensora de regimes autoritários, ditatoriais, e é com uma figura como Ciro Gomes que alguém que se vende como novo, como o João Amoedo do Partido Novo, pretende assinar manifestos para proteger, para salvar a nossa democracia do Bolsonaro. Durma com barulho desses. O pedido de Ciro Gomes para que Lula não concorra, e concorra talvez apenas como vice, é irônico. Na verdade, talvez uma ironia involuntária de Ciro Gomes, porque ele usa o exemplo da Argentina, o exemplo da Cristina Kirchner, ex-presidente, e que disputou como vice, e é atual vice-presidente da Argentina, mas é curioso, porque a Cristina Kirchner não deixou de concorrer como cabeça de chapa por generosidade, como sugere o Ciro Gomes. Na verdade, ela foi candidata a vice porque estava enrolada na justiça e não daria muito certo concorrer na cabeça de chapa. Então, ele fazer essa comparação e sugerir que Lula siga o exemplo da Cristina Kirchner é justamente realmente muito irônico, porque sugere que ele esteja querendo dizer justamente que Lula está enrolado também, o que é de fato verdade, e cria uma situação bastante complicada. E é de fato uma situação de desespero, não só do Ciro Gomes, como há um desespero geral no centro político, porque a entrada de Lula polarizando com Bolsonaro torna muito mais difícil, muito mais improvável as chances de chegar ao segundo turno.